Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre a profissão de influenciador, criador de conteúdo, que é a minha atual profissão agora. Eu gravei esse vídeo inicialmente pensando em fazer um vídeo só, mas acabou que o assunto era muito extenso e ele acabou ficando longo, então eu dividi em duas partes. Esse vídeo que você tá vendo agora, ele é sobre tudo que envolve o trabalho de criação de conteúdo, as atividades que eu tenho no meu dia a dia, quais as habilidades eu preciso ter pra construir o conteúdo pra escolher, quantas pessoas trabalham comigo e toda essa dinâmica que envolve o que é o trabalho. E no segundo vídeo acabou ficando toda a parte que eu explico, como é que se monetiza esse conteúdo, como é que a gente ganha dinheiro com isso. Então eu espero que vocês gostem. Então começando, o que é o trabalho de criador de conteúdo? Ele pode ter várias frentes, geralmente envolve redes sociais, ele precisa ter uma pessoa que cria conteúdo, sejam em vídeos, sejam em textos, sejam em áudios, como por exemplo podcast, então pode ser Instagram, pode ser YouTube, Spotify, outras plataformas também, né? Tô falando aí as mais conhecidas, Twitter, tem pessoas que usam muito Twitter como principal rede de comunicação. Então tem que ter essa plataforma, tem que ter essa criação de conteúdo, seja ela vídeo texto, qual formato que for, e precisa ter uma audiência mínima que seja monetizável, digamos assim, pra gente poder considerar isso um trabalho. Quer dizer, o trabalho a pessoa pode ter, mesmo que ela não ganhe nada, mas se é um trabalho, uma fonte de renda também, ela precisa ter uma audiência mínima ali pra transformar esse trabalho em renda. E aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente como é que são as possibilidades de transformar a audiência em renda. Mas aqui no começo eu queria explicar mesmo o que é o trabalho em si, que tipo de trabalho se tem no dia a dia. E aí de novo, isso varia muito de produtor de conteúdo pra outro, objetivo pra outro, de tipo de formato, mas eu vou falar então um pouquinho de mim, modelos que eu trago aqui, que habilidades que eu preciso ter pra transportar o que eu tô trazendo pra vocês. Dá alguns exemplos também de outras situações de outras pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que elas sequer mostram o seu rosto, que não mostram o seu dia a dia. O objetivo é texto muitas vezes, às vezes vídeo, mas que são conteúdos práticos e técnicos específicos, nichados. Então isso tem uma variabilidade gigantesca. O que eu vou trazer aqui é alguns exemplos pra vocês entenderem mais ou menos do trabalho. É do trabalho que eu faço e que habilidades que eu preciso ter. Então, por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade de entender como é que pode ser um trabalho postar sobre sua vida, sendo que tem muitas pessoas que postam sobre sua vida, muitas pessoas postam sobre o seu dia a dia. E onde tá o trabalho nisso? Então eu vou começar dos tipos de compartilhamento, mais ou menos, que eu faço nas redes sociais, pra vocês terem uma ideia do que tem por trás disso. Então, começando pelas coisas que as pessoas mais têm dificuldade de enxergar, como é que isso pode ser um trabalho. Que são, por exemplo, os stories cotidianos que eu posto, ou os vlogs de dia a dia. E aí, eu queria que vocês entendessem que tem muita coisa pensada por trás, que não são vídeos aleatórios que eu faço e que eu posto qualquer coisa. Porque se fosse simples assim, todo mundo que postasse vídeo ia ter uma audiência grande, ia ter pessoas interessadas. Então, existem alguns pontos e algumas habilidades que eu preciso ter pra fazer esse conteúdo ser de qualidade. Uma delas, por exemplo, é ter uma noção boa de narrativa, da narrativa que eu vou usar, ou de storytelling. Storytelling é contar histórias. Eu tenho que ter uma habilidade, uma noção de como é que eu faço pra contar uma história, pra que ela seja interessante pra audiência. Se eu contar uma história de uma maneira que a audiência não vai entender, não vai pegar o gancho, não vai ficar interessante, às vezes fica longo demais, demorado pra acontecer alguma coisa, a pessoa desinteressa porque fica chato, fica sem paciência. Então, essa habilidade de storytelling, ela é preciso ter, mesmo quando a gente compartilha. Não que ela é preciso ter, mas ela ajuda a gente a ter um conteúdo mais agradável pra quem tá assistindo. E aí, nisso entra também curadoria. Escolher quais são os pedaços de vídeo que eu vou colocar ali, quais são os momentos do meu dia, que eu acho que vão ser interessantes pra minha audiência. Tem pessoas que acham que eu passo o dia inteiro filmando, mas isso não é nem um... nem nada, nem perto de ser verdade. Porque o meu dia ali eu fico acordada, sei lá... Quantas horas eu fico acordada no dia? 24 horas... 16 horas eu fico acordada, porque eu durmo em torno de 7, 8 horas. Então, 16 horas do meu dia que eu tô acordada, eu filmo, às vezes, 3 minutos. Claro, quando tem vlog, é um pouquinho mais, mas, às vezes, nem isso. Às vezes, eu não filmo nada no meu dia. Às vezes, eu filmo 4 minutos, 5 minutos, mas nunca passa disso, é muito raro passar disso. Então, saber em que momento do dia que eu vou filmar uma coisa, que coisa que é interessante, que coisa que eu ainda não falei, coisa que seria legal falar de novo. Então, dando um exemplo mais prático pra vocês entenderem. Julia começou a bater palma. Ai, que fofinha ela batendo palma, fiquei emocionada. Postei nos stories. Depois daquilo, ela bateu palma 200 bilhões de vezes no último mês. Ela bate palma toda hora. É fofo todas as vezes que eu vejo. E, talvez, se eu postar todos os dias, ninguém vai reclamar, porque é fofíssimo demais. Mas, eu não acho que acrescenta eu postar todos os dias vídeos dela batendo palma, sendo que já teve. Postei outro dia de novo. Entende que eu tenho material pra postar aquilo ali de novo, se eu quiser. Mas, eu não acho que seja interessante eu ficar repetindo muito coisas que eu já postei. Então, assim, ah, claro, eu já postei 500 vezes a Alice dançando música da Elsa, por exemplo. Mas, eventualmente, eu olho e eu paro tudo que eu tô fazendo pra ficar olhando. E, quando aquilo me toca, me inspira, eu acho que é legal compartilhar. Mas, tendo um filtro, assim, ah, eu postei ontem, não vou postar hoje de novo, sabe? Então, tem que ter uma noção muito grande do que eu já postei, do que as pessoas estão gostando. Então, isso dá um trabalho e requer uma habilidade. Não sei se vocês estão acompanhando, tá? Além disso, eu leio muito comentários pra ver o que as pessoas estão achando, o que elas estão reagindo, o que elas têm dúvidas, o que elas se interessam mais, o que elas gostariam de saber. Então, só ler comentários, isso faz parte do meu trabalho também. Então, por mais que as pessoas acham que isso é hobby, não, isso é... Eu tô tirando ali os insights por que mais eu vou criar, o que mais eu vou trazer, o que tocou as pessoas. Isso eu tô só falando de vídeo cotidiano, assim, de dia a dia, tá? Outra coisa, noção de filmagem e de fotografia faz muita diferença. Tem uma noção visual, uma bagagem visual que eu tenho, no caso, não que precise ter para exercer essa profissão, mas tudo, essas... Cada pequena coisinha dessas, ela vai construindo um todo que acaba trazendo um conteúdo com mais qualidade. E aí, as pessoas assistem e pensam, nossa, como é bom assistir esse conteúdo, mas elas não conseguem, muitas vezes, enxergar toda essa bagagem que tem por trás, todas essas habilidades. Então, assim, quem me acompanha aqui, muita gente sabe que eu sou fotógrafa também. Então, tem uma bagagem visual muito forte. Eu já trabalhava com fotografia, então eu sei construir uma imagem de uma maneira que seja visualmente agradável, não necessariamente agradável, mas interessante, bonita. E eu trago isso não só nas minhas fotos, mas nos meus vídeos, porque vídeo também tem a imagem, né? Então, eu sei posicionar uma câmera, eu sei olhar onde é que tem uma luz bonita, eu sei construir, às vezes, até... Isso eu não me esforço tanto, mas eu sei como fazer um story ficar visualmente mais atrativo, como usar elementos pra que fique bonito, pra que seja agradável pra quem tá assistindo. E isso também colabora pra que o conteúdo tenha mais qualidade e que as pessoas que estão assistindo gostem de assistir. Então, tem toda essa bagagem de fotografia também, que no meu caso eu tenho, né? E eu acho que isso ajuda, mas que também, de novo, não é uma regra, algumas pessoas podem não ter e conseguir fazer isso de alguma outra maneira ou conseguir desenvolver isso. Muitas vezes, a pessoa não tem essa habilidade, mas ela pode desenvolver, porque muitas das habilidades são práticas, são estudos. Eu tenho essa questão da fotografia, por exemplo, é uma coisa que eu tô há mais de 10 anos envolvida estudando isso, porque é um conteúdo que me interessa, que eu gosto, que eu consumo e que eu pratico muito. Então, eu consigo já ter um resultado legal mesmo sem pensar. Mas eu ter um resultado legal mesmo sem me dar trabalho, não tá calculando o trabalho todo que eu tive até hoje pra eu chegar nesse ponto de fazer isso de uma maneira simples. Todo o tempo de estudo que eu tive, entenderam um pouquinho o raciocínio? Por que eu queria trazer um pouco de habilidade aqui junto? E aí, esses pontos todos vão trazendo qualidade pro trabalho. Além disso, tem os vídeos que não são de vlog de cotidiano, que são esses vídeos tipo esse aqui que eu tô trazendo hoje pra vocês. Então, eu vou pegar ele mesmo de exemplo. Um dos motivadores de eu fazer esse vídeo é que eu vi que tem muito preconceito com pessoas que são influenciadoras e muito desconhecimento também. Porque a pessoa não consegue entender o que ela faz, que ela tá só ali consumindo um conteúdo que ela acha bonito, que ela acha legal, não sabe o que tem por trás, não consegue entender como é que eu trabalho, de onde vem o dinheiro. E aí, eu pensei, isso é um bom motivador. Sentei, comecei a fazer um roteiro. Então, é isso uma coisa que a gente faz. Primeiro, eu preciso ter a ideia e daí eu preciso consumir, ali conversar com as pessoas, escutar o que a minha audiência tá falando, ver os questionamentos deles. E aí, eu penso, por que ele questionou isso? Porque ele não consegue entender. Será que eu posso fazer uma coisa para as pessoas entenderem mais isso? Como é que eu posso agregar mais na vida das pessoas? Então, vem todo esse processo de pesquisa, que é o conversar com as pessoas, transformar isso numa ideia de vídeo, de vídeo, no caso, mas pode ser texto, pode ser um papo no Stories, pode ser outras maneiras, né? Tem pessoas que fazem cursos, fazem outras linguagens também, mas eu tô pegando da minha vida aqui pra falar. E aí, no momento que eu transformo isso numa ideia, eu sento pra escrever um roteiro. Eu, às vezes, eu não faço um super roteiro, tá? Quando é muito fácil de eu falar no assunto, porque o assunto tá muito, assim, dentro de mim, eu nem preciso organizar, nem preciso escrever. Mas quando são muitos detalhes, tipo esse vídeo, eu coloco tópicos ali, pelo menos, pra eu saber o que que eu preciso falar. Porque eu não quero que eu ligue a câmera e fique um papo que não vai de nada pra lugar nenhum, e só um monte de debate em cima do mesmo ponto. Pode, pode acontecer, às vezes é interessante. Mas eu gosto de ter uma estrutura lógica que a pessoa entenda o que que ela tá escutando e por que que ela tá escutando. Então, por isso, em alguns vídeos desses de bate-papo, eu faço um pequeno roteiro com tópicos pra eu ter uma linha de raciocínio. E aí, quando eu fui criar esses tópicos, eu pensei, bom, eu sei algumas dúvidas das pessoas, porque eu escuto muito a minha audiência, mas poderia me ajudar se eu abrisse uma caixinha de perguntas e elas perguntassem. E realmente, me ajudou, porque tinha algumas coisas que eu vi que repetia muito, tipo, de onde vem o dinheiro? Isso já ia entrar, mas enfim, vamos entrar nisso daqui a pouquinho. consomem um tempo e coloco lá o que que eu acho que faz sentido. Nesse caso, por exemplo, teve muita pergunta que sequer entrou aqui, porque é um assunto muito extenso. Então, eu selecionei o que eu achava que cabia nesse primeiro vídeo. Aqui tem um trabalho, eu não sei se vocês percebem o quanto de trabalho me dá analisar isso, escolher o que que vai, escolher o que não vai, mas enfim, fiz o tal do roteiro. Não sei dizer quanto tempo eu gastei nisso, uma, duas horas, talvez, não sei, como eu tenho crianças em casa, lista de férias, é uma coisa assim, com interrupções, né? Então, às vezes, fica difícil de eu calcular quanto tempo que vai nisso. Aí, eu pego, gravo esse vídeo e aí, no momento que eu tô fazendo isso agora, né? Eu gravo esse vídeo, um vídeo de meia hora, eu preciso arrumar meu cenário. Meu cenário, geralmente esse aqui, né? Não muda tanta coisa, mas eu tenho que pegar minha câmera, ver se tem cartão de memória, ver se... Tenho que dar uma ajeitada, ver como é que tá meu cabelo, meu rosto, não sei o que, preparar o roteiro, trazer junto, tem que estar com as crianças fora daqui pra eu conseguir fazer. A Alice acabou de chegar aqui, eu, Alice, não dá pra vir aqui agora, amor, a mamãe precisa gravar. Enfim, continuando. Então, vem toda uma preparação que eu preciso, né? Pra, pra então conseguir gravar o vídeo. E aí, o vídeo pronto, gravado, ele não tá pronto, ele tá gravado. Aí, ele vai pra edição. Nos primeiros vídeos do canal, eu editava sozinha, porque, de novo, eu tenho essa bagagem de fotografia e eu aprendi a editar. Então, eu sabia editar vídeos, só que, na dinâmica de trabalho que eu tenho hoje, eu não consigo fazer isso também. Então, calculem aí que uma pessoa que faz vídeo pra internet, ela tem todo o processo de edição, que é demorado também. Como eu não consigo fazer isso, então eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que edita os meus vídeos do canal, do YouTube. Os do Instagram dificilmente são editados, tá? Eu mesmo faço quando é alguma coisa rápida. Então, esses vídeos vão pra uma pessoa que edita, então eu tenho uma pessoa trabalhando pra mim, porque tem todo esse trabalho de edição ainda que eu nem tô fazendo, porque eu tento passar pra outras pessoas que às vezes fazem até melhor que eu, como é o caso dela, faz bem melhor que eu, tudo que eu consigo, que não faz parte do core, assim, do que que eu tô fazendo. Então, tem toda essa parte de trabalho, eu acho que é interessante que vocês entendam que tem essa parte de edição também. E ainda, nessa parte de falar aqui pra vocês, isso também requer um conjunto de habilidades, que são diferentes das outras habilidades que eu tinha falado antes pra vocês. Tem toda uma habilidade de conseguir estruturar uma narrativa, um storytelling, que também são habilidades de antes, mas é um pouquinho diferente nesse caso, de eu conseguir comunicar isso. Então, eu tenho que ter uma comunicação clara pras pessoas e objetiva, e isso também pode ter uma predisposição que algumas pessoas têm naturalmente mais facilidade pra falar, mas pra quem não tem, isso requer treino, requer técnicas, às vezes, né? No meu caso, treino. Porque se vocês voltarem lá no começo do canal, nos primeiros vídeos, vocês vão ver que eu gravava de uma maneira, era bem mais difícil falar pra mim, era tudo mais trabalhoso, eu gravava várias vezes, hoje em dia eu ligo a câmera e pá, 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 porque eu já fiz isso muitas vezes. Então, quando a gente repete muito a atividade, a gente vai ficando, vai construindo habilidades naquela atividade, vai ficando cada vez melhor. Então, eu acho que também não dá pra desconsiderar todo o crescimento que a gente tem em trabalhar uma habilidade. Então, às vezes, hoje pra mim é fácil ligar a câmera e gravar, mas talvez pra uma pessoa que não tenha qualificações, não vai ser tão fácil. Então, isso tem um valor também, sabe? Então, a qualidade, ela tá saindo por causa de uma construção de habilidades também. Era mais ou menos isso, não é só o meu trabalho da hora que eu tô ligando a câmera e fazendo, não, o que aconteceu antes? O quanto eu estudei? O quanto eu treinei? O quanto eu refiz? E aí, os primeiros vídeos eu refazia 500 vezes. Eu precisava fazer de novo e mais uma vez. Não, não era bem isso que eu queria falar. Não, não era isso que eu queria. Às vezes acontece ainda, eventualmente, aqui, falei uma coisa. Não, volta. Volta que o raciocínio não tava fazendo sentido. Enfim, mas a maioria das vezes eu já sei o que falar porque eu já tô com isso, com essa prática, com essa habilidade bem mais desenvolvida hoje em dia. Sem contar uma habilidade que eu acho que ela é quase invisível, mas que eu já vi muitas pessoas falando, me elogiando por causa disso. Então, eu acho que eu valia trazer aqui pra vocês, no meu caso, pelo menos, que eu acho que eu tenho uma capacidade de, talvez, por causa desse treino todo que eu já tive, né, pelo tipo de raciocínio que eu tenho, eu gosto de simplificar coisas. Então, eu gosto de olhar pra um assunto complexo e tentar entender e imaginar que a pessoa do outro lado, ela não entende nada daquele assunto e transformar aquilo numa coisa simples. Então, eu acho que eu tenho essa capacidade de entender a minha audiência, de ter, talvez, um pouco de empatia com a audiência, que talvez não vai saber nada daquele assunto e trazer um assunto que é mais complicado, transformar ele numa linguagem mais simples que seja qualquer pessoa, praticamente, seja capaz de compreender ele. Então, isso também é uma habilidade, porque não adianta nada tu ser um super técnico e entender muito de um assunto específico se tu só consegue falar pra técnico, só técnicos vão te entender. Claro, se é teu nicho, óbvio, né, tudo bem, funciona, sei lá, lembra da minha irmã, um dentista falando pra dentista, beleza, funciona bem, mas se tu quer falar pro teu público, pro teu cliente, tu vai precisar saber a linguagem do cliente, tu vai precisar pensar que o cliente não entende aquilo e fazer essa transformação de linguagem técnica ou complicada pra uma linguagem mais simples, pra que a pessoa tenha mais facilidade em compreender, porque a comunicação se trata disso, né, da mensagem que a gente quer passar, mas também do tanto que as pessoas conseguem absorver. Então, isso é mais uma habilidade, mas era só pra citar mesmo, porque eu lembrei, assim, que as pessoas já falaram isso algumas vezes. Mas aí, fora isso, fora essa criação mesmo, tem muito trabalho que não aparece. Existe uma empresa por trás disso, né, então, depois eu vou falar da história de ganhar dinheiro, mas existe uma empresa por trás disso. Não é só a parte de que eu ligo a câmera, escrevo um roteirinho, ligo a câmera, faço vídeo, abro o celular e filmo. Não, eu tenho pessoas que trabalham pra mim, eu preciso gerenciar isso, eu tenho contratos com empresas que me contratam, por exemplo, eu preciso conferir esses contratos pra ver se estão ok, mesmo eu tendo advogados que trabalham pra mim, eu preciso entender, passar a mensagem de um lado pro advogado, então eu preciso fazer toda essa parte meio que burocrática, tem muita coisa que precisa passar por mim, pra mim ou pelo Shiller? O Shiller me dá, ah, muitas pessoas perguntaram se ele trabalha comigo, sim, ele trabalha comigo, e esse tipo de coisa, assim, mais burocrática, mais que a gente precisa fazer por trás, ele consegue me dar bastante suporte, a parte da criação fica muito comigo, eu aproveito muito ele pra trocar ideia e pra ele me dizer se as coisas que eu tô falando fazem sentido pra ele me criticar algumas coisas que podem melhorar, então isso ajuda pra perfeiçoar meu trabalho, mas a mão na massa é muito a minha mesmo, mas ele consegue me dar suporte nessa parte, assim, de, ah, precisa fazer reunião com o advogado pra ver os pontos do contrato, ah, vai tu e faz, porque os dois estão sempre sabendo de tudo o que que tá acontecendo, ah, e deu um detalhe lá do contrato que tá não sei o que, e daí o meu irmão faz as notas fiscais, ele me pergunta isso tá certo, daí eu tenho que ver com a agência que trabalha comigo, então esse tipo de coisa que consome tempo, eu tenho que, tenho por exemplo uma assistente que trabalha comigo, às vezes eu preciso fazer reunião com ela pra alinhar os posts que eu quero fazer e coisa assim, e isso eu acho que é interessante saber pra entender volume assim de trabalho, né, eu ia deixar pra falar de quantas pessoas trabalham comigo depois, mas eu acho que entra, entra agora já, já que eu falei da história da edição de vídeo, vou falar dos outros também, às vezes eu preciso fazer reunião com ela pra ela entender os posts que eu preciso que sejam feitos, eu até começar a trabalhar efetivamente com isso, eu sempre fiz tudo sozinho, então eu já tinha um Instagram com 2 milhões de seguidores, tava começando o meu canal do YouTube assim com uma, sei lá, meia dúzia, 10 vídeos, não tinha muita coisa ainda porque o YouTube começou bem, comecei bem depois do YouTube, né, foi antes das viralizações, mas foi perto, então, trabalhava ainda com fotografia, tava tentando fazer, fazer conteúdo pro YouTube e editar ao mesmo tempo e trabalhando com fotografia e fazendo Instagram, então eu tava meio que dando uma surtada, daí eu olhei assim, gente, eu preciso, eu preciso tirar alguma coisa, senão eu não vou conseguir, e aí a primeira coisa que eu fiz, lá quando eu recebi os primeiros pedidos de orçamento, eu fiz duas coisas ao mesmo tempo, que eu vi que isso ia virar um trabalho, então eu fiz duas coisas ao mesmo tempo, que foi, primeira, contratar uma editora de vídeo pro YouTube, porque é o que dava mais trabalho na edição, né, os Instagram ali, o Reels, eu consigo fazer no celular muito mais prático, é coisinha pequena, né, vídeo de YouTube é mais longo, é mais demorado, então eu contratei uma pessoa pra fazer a edição dos meus vídeos de YouTube e comecei a trabalhar com a gente, na verdade, na época foi uma pessoa que era minha amiga, que já era da área de publicidade, já tinha experiência e isso as pessoas me perguntaram muito sobre a precificação, vou falar um pouquinho depois, mas eu sempre tive uma pessoa trabalhando comigo na área comercial, eu nunca negociei direto com as empresas, sempre teve essa pessoa que já era da área da publicidade, que já negociava, que já fazia todas essas partes de negociação com clientes de publicidade, que trabalharam comigo desde o início, então essas duas pessoas já entraram comigo lá desde o início, mas continuou sendo eu fazendo todo o resto até pouco tempo atrás. O que eu tinha nesse meio tempo? Então lá naquela época, não foi duas coisas que eu fiz, foi três, eu abri empresa também, porque eu precisava abrir empresa para poder receber esses pagamentos das possíveis publicidades que viriam, e aí eu abri uma empresa, precisa daí contador, precisa ter um contador junto, precisa de advogado para ver contratos, então já tem, pago contador, tem um contador que trabalha para as questões da minha empresa, tem advogados que trabalham para as questões de contratos ou qualquer outras questões que a gente tiver que precise de auxílio de advogado, tem advogado e contador no Brasil e aqui. E aí foi nessa dinâmica até perto da Júlia nascer. Quando a Júlia estava quase nascendo, eu senti que eu talvez não desse conta nem de fazer o básico do que eu estava fazendo e eu resolvi contratar uma pessoa para ser minha assistente, então além dessa dinâmica toda, eu tenho uma pessoa hoje que me faz assim, imensa maioria do que eu posto ainda, continua sendo tudo eu que posso e mesmo quando não sou eu que eu posto eu reviso, mas ela faz a parte de fazer um recorte de um vídeo do YouTube para eu botar no Reels, fazer aquele trechinho do YouTube para eu colocar nos Stories, que eu coloco uma chamada do vídeo do YouTube nos Stories, ela posta o vídeo no YouTube porque antes eu tinha que abrir lá e postar, fazer uma capa, então ela faz a capinha do YouTube, ela faz alguma arte assim que precise para o canal ou para o Instagram, então essas atividades ela faz para o dia a dia assim. Então são essas pessoas, esses parceiros que trabalham comigo hoje e na verdade agora desde o final do ano passado eu comecei, eu migrei desse agente que trabalhava comigo para uma agência de publicidade e aí essa agência trabalha de maneira mais ativa para prospectar clientes, depois eu vou falar um pouquinho sobre a parte de dinheiro e explico um pouquinho melhor como é que funciona. Mas eles também começaram a fazer a parte de pegar meus vídeos do YouTube, do Instagram e pegar compilados deles para alimentar o Facebook que estava meio paradinho ali, que eu não estava fazendo muita coisa, tenho uma quantidade de seguidores legal lá e não estava acontecendo muito mais porque eu não dou conta mesmo de fazer. Então eles começaram a fazer isso também. Então eu perdi a conta de quantas pessoas trabalham, é bastante. Porque a agência tem o suporte todo, que são várias pessoas, uma pessoa que conversa com as empresas, uma pessoa que vai falar comigo sobre contratos, mas tudo tem que ter eu ali para estar nas conversas. Além de todas essas pessoas que trabalham comigo e dessas atividades que eu falei, tem, ah, esqueci, assessoria de imprensa também, que desde o último ano também quando eu comecei na agência eu peguei uma assessoria de imprensa também para coordenar, conseguir coordenar entrevistas que eu tenho em participação, em programas ou em podcasts, porque chegavam demandas para mim e eu não conseguia nem responder, dizendo se eu podia, se eu não podia, porque eu estava sempre muito ao teu lado, tinha que pensar se fechava e não. Assim, essa assessoria de imprensa ela dá atenção para essas chamadas de mídia, demandas externas, né, de imprensa, que são também importantes para divulgar meu trabalho para fora da minha rede. Então, tem mais essas atividades que daí eu consegui passar para eles um pouco disso, mas quando tem uma entrevista sou eu efetivamente que tenho que fazer entrevista. Às vezes é uma entrevista escrita para algum jornal, alguma revista. E aí eles me mandam as perguntas, eu respondo a entrevista. E aí eu gasto um tempo respondendo. Às vezes é uma de vídeo, tipo a que foi para o Bial, tem toda uma preparação, uma reunião de roteiro. Aí depois tem uma outra preparar cenário, deixar tudo pronto, a gravação em si. Então, são várias etapas de atividades que precisa fazer, que são importantes e são paralelas ao negócio. Não só a própria criação de conteúdo, mas elas fazem parte e são importantes também para o conteúdo. Acho que eu consegui abranger uma boa parte do que é o trabalho em si e de quantas pessoas trabalham junto. Mas provavelmente tem alguns outros detalhes e coisas aí que eu não estou lembrando, porque são muitas coisinhas pipocadas que eu preciso ter. Sei lá, quando, sei lá, dá algum problema com algum detalhe e que precisa ser resolvido. Eu preciso conferir todos os vídeos do YouTube. Por exemplo, eu faço a edição, deixa ele pronto, ela me manda. Eu tenho que assistir ele de novo para eu ver se está tudo ok, se tem alguma coisa ali que eu não gostei, que não ficou legal, eu confiro tudo. Vai para a minha assistente, então, que posta esse vídeo e daí ela confere comigo o título, se faz sentido aquele título ou não. Então, eu passo por todas as etapas. Então, por mais que eu tenha muitas pessoas que trabalham comigo, eu acabo gerenciando tudo isso. Então, é um trabalho bem grande, digamos assim. Ah, tem recebidos, por exemplo, também, que não são trabalhos, efetivamente, mas que são presentes que as empresas às vezes me mandam, que eu não recebo por eles, sempre que eu coloco um recebido, eu não recebo. Se eu recebo por uma divulgação, está escrito sempre que é publicidade ou parceria paga. Só que são coisas legais às vezes que eu recebo que eu acho que as pessoas que estão assistindo vão gostar, às vezes são de empresas pequenas que não vão ter condições de divulgar, mas eu divulgar elas faz diferença para elas, para o crescimento delas. e o público também muitas vezes gosta de descobrir essas empresas, descobrir produtos legais, mas é uma atividade a mais que eu tenho que fazer. Então, quando alguém me manda, eu não tenho obrigação de postar, porque eu não estou recebendo por isso, e isso é o meu trabalho fazer esse tipo de coisa, mas muitas das vezes, na imensa maioria das vezes, na verdade, eu acabo postando porque são coisas legais, porque eu acho que vale divulgar, porque eu gosto de retribuir um pouco o carinho que as pessoas têm comigo, e ajudar de alguma forma empresas menores também a se alavancarem. Mas era só para exemplificar que tem mais uma atividade, provavelmente tem outras agora que eu não vou lembrar de citar para vocês, mas é só para vocês terem uma noção, assim, do volume de trabalho que tem, que muitas vezes não se percebe para quem está só consumindo conteúdo do outro lado. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, como eu falei lá no início, no próximo vídeo, a gente vai ter a parte sobre a rentabilidade, a monetização, como é possível tornar essa atenção das pessoas rentável. E se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, até para ser avisado do próximo vídeo, e deixe seu comentário aqui do que você achou, quais as dúvidas vocês têm que possivelmente eu faço outros vídeos no futuro. Um beijo e até o próximo vídeo.